Em relação ao Grêmio, que já todo mundo já falou, a gente tem a imagem, e queria passar para o Edilson, para o Veloso e também para você, maravilha, do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, o que você fez ontem, eu acho que você entrou numa prateleira importante em relação a você, do entendimento daquilo que o Edilson falou, daquilo que o Veloso falou, o Edilson te coloca como melhor treinador, eu ainda acho que não, mas tem que respeitar. O que você fez ontem não é para qualquer um, quando você tem dois caras da torcida que estão aí sem máscara, que fizeram faixas para que você saísse, que gritaram para você, você está aí, dando um abraço neles todos, eles mesmos que ficaram aí te xingando, fora Raí, fora Fernando Diniz, eu não, eu falo aquilo que eu penso e aquilo que eu vejo e posso errar, e errei algumas vezes com você, mas na maioria, é um pensamento meu, agora o que você fez de abraçar essas pessoas, de estarem ali, e o que a torcida do São Paulo fez ontem, foi um erro que eu queria saber por que que essas duas pessoas estão lá, por que que essas duas pessoas estavam lá na frente, e aí eu entendo se não tivesse o Covid-19. Com o Covid-19, você me prova que essas duas pessoas estão infectadas ou não? Você abraçando essas duas pessoas, você pode passar como os caras do Atlético aconteceu, só esse abraço você pode passar, você pode contrair o vírus. E aí eu não quero tirar os méritos do São Paulo, muito pelo contrário, até que meu pai é São Paulino, eu sou campeão paulista no São Paulo, vesti a camisa com orgulho, que por sinal a camisa eu dei para o Vinícius, podia até trazer, viu, Cássio, eu pedi, só me lá, se perde com o Vinícius lá, a camisa que eu trouxe para ele ontem, em 87, que eu fiz o gol no Zete. É porque o Zete tinha o dedo também de nuva número 15, né? Você tinha um trauma, sabe o que eu fazia de burro nele? Ô, todo jogo, todo jogo eu pegava, olhava para o Zete e falava, lembra, Zete? Que não é esse dedo, né? Você pensou em fazer toque com o médico, com o dedo igual do Zete? Calma, não está no YouTube, não está na rádio, não estou falando nada demais. Então fala o que você quiser, fala o que você quiser, eu estou falando outra coisa. Então tá, vamos lá, eu perdi o raciocínio. Sobre o Fernando Diniz, o que você acha disso aí? Ah, eu acho que eu até entendo nesse momento de comemoração, viu, Neto? É difícil você se conter, na verdade, o São Paulo conseguiu uma façanha, um grande resultado, um resultado até que a gente não esperava pelo elenco que tem o Flamengo, e o Diniz, eu acho que realmente foi um grande momento da carreira dele, essa classificação. Nós fomos a vitória dele. Foi um grande momento da carreira dele. Do São Paulo, da carreira dele. Craque, eu vou dizer uma coisa, não teve um treinador no Brasil que foi mais criticado do que o Fernando Diniz. Ah, desculpa, o Luxemburgo foi a vida inteira. O Felipe Pão foi com todos os filhos. Não é mais igual a ele, não. Não tem igual a ele, não tem. Ele foi criticado, a torcida. Mas qual o problema de crítica disso? Não, mas às vezes é excessivo. Nós somos criticados por dar opinião aqui. Isso é crítica excessiva, entendeu? Porque tem aquele negócio do Rogério Senna voltar para o São Paulo. Eu acho que a torcida do São Paulo agora abraçou o Fernando Diniz, muito por causa do Rogério Senna, que o Rogério Senna assumiu o Flamengo e eles viram que o Rogério Senna não deu tanto valor ao São Paulo de trocar o Fortaleza pelo São Paulo num momento como esse, pelo Flamengo. Ele trocou. Não, para mim eles fizeram isso. Isso porque ele ganhou a classificação. Ele ganhou a classificação, mas hoje a torcida do São Paulo comprou o barulho do Fernando Diniz, do time. Se ele sair fora da Copa do Brasil, você acha que eles continuam assim, Adilson? Não, lógico que continua. O Campeonato Brasileiro aí, até o final do Campeonato Brasileiro, o Diniz vai estar aí confiante. Maravilha. Olha, Dento. Em relação a isso aí, Adilson, qual que é a sua opinião disso aí? Ah, isso aí é mais na emoção mesmo. Você vê que ele vem no ônibus ali, está com insegurança, né? Mas está certo isso? Aí ele desce do ônibus para agradecer, a torcida deve ter. Mas está certo isso? Não, não está certo, mas vai pela emoção ali. Pelo menos não tem emoção. Aí é coisa de saúde, é coisa do Covid, você não pode fazer isso. É, não... Olha, Dento. Não pode falar disso. Peraí, Maravilha, peraí. Não, ele não pode fazer isso, né? Descer do ônibus, tinha que estar ali com máscara. Não poderia os dois estarem lá junto com o treinador de São Paulo? Que absurdo isso. Absurdo do absurdo. Maravilha. Olha, eu não condeno ele, porque tem uma leva ali fora, e se você andar nos bares de São Paulo, ninguém está usando máscara. Mas a gente está mostrando bar. Não, não sei, mas... A gente está mostrando isso aí. Não, mas é uma comparação do que vive hoje em São Paulo. Não só esses caras que estão aí sem máscara. Infelizmente, né, isso não é o certo, isso não é o correto, mas está todo mundo hoje utilizando isso. Sim, sim. Olha, quantos caras estão ali? Não foi só o Fernandinho. Isso é antes do jogo, né? Eu sei, mas mesmo que ele está com máscara, ele máscara, os caras estão sem máscara. Não me importa. É ridículo isso. Deixa eu falar, o que a gente tem que mostrar é a imagem. Essa imagem que todas essas pessoas que estão aí, elas podem levar o Covid para a mamãe, para o papai, para o vovô. Ninguém está falando de futebol. As pessoas que ficam no bar, que ficam na zona, que ficam... Não me interessa. Não me interessa essas pessoas nesse momento. Quem tem que falar isso? Agora, no futebol, o que nós estamos vendo, isso é um absurdo do absurdo do absurdo. Nós aqui, como somos comentaristas, a gente que é pai, a gente que é filho, a gente não pode concordar com uma coisa dessa, cara. Independentemente do resultado. O que fizeram aí, quem que me prova daquilo que fizeram, lembra quando eles liberaram o metrô, que eles fizeram dia par e dia ímpar? Quantas pessoas morreram por causa daquilo lá? Vocês têm noção de quantas pessoas podem ter morrido? Isso aí que aconteceu, eu moro do lado aí, rapaz. Isso que fizeram, eu vi pessoas idosas, sem máscara, sem absolutamente nada. Eu quase morri de Covid. E quando eu vi isso aí, isso é um absurdo, é um absurdo do Denis, o Fernando Diniz, que não tem que descer do ônibus. Mas eles, Neto, são todos irresponsáveis. Você está falando, ele é irresponsável, mas em São Paulo e quase todo o Brasil e no mundo os caras estão sendo irresponsáveis. Os caras não respeitam. Mas a gente não pode achar que isso é normal, pô. Mas lá não tem polícia, lá ninguém que fiscaliza, barco é para fechar às 11, fecha à meia-noite, é festa de noite. Mas eu não estou falando do bar, eu estou falando disso aí. Mas aí também não podia. Mas ninguém respeita. Ô, Neto, o protocolo do futebol acabou, acabou. O protocolo do futebol... Dá uma olhada nisso aí, abre isso aí. Abre a imagem aí. Não acontece. Por favor, Robson. Isso está certo, gente? Não, está errado. Está errado. O protocolo do futebol, o jogador não poderia nem comemorar gol. Não acontece isso. Então tudo aquilo que foi pensado para voltar ao futebol não está mais acontecendo. Isso está certo? Não, não está certo. Não está certo. Mas não acabou. O protocolo acabou. Vamos lá. Me prova aí quantas pessoas estavam ali que estavam infectadas. Ou se todo mundo já teve o Covid que está aí. Não pode isso. Nós estamos tendo um outro problema. O Gustavo Scarpa teve de novo o Covid pela segunda vez. Hoje a gente está morrendo de medo, velho. Então, vamos lá. Chegaram lá. Então, vamos lá. Eu acho que o erro... Chegaram lá andando, maravilhoso. Sim, mas só que ninguém proibiu. Os caras estão lá. Tá bom. Sem máscara, também aí. Acho que o único erro foi ter descido sem máscara. O resto... É normal isso aí? Não, a torcida não. Estou falando do Fernando Diniz. Acho que o único erro ali foi ter descido sem máscara. Vai ver se estava dentro do ônibus. Os dois caras da independente estão sem máscara. Não pode também. Abraçaram ele. Vamos supor que os dois já pegassem o Covid. Ah, já pegou o Covid. Mas você não viu o que aconteceu com o Gustavo Scarpa? E se ele se contaminar, propõe esse abraço. Se ele se... Não pode. Agora... Ele foi irresponsável, como os outros todos estão aí. Talvez foi ingênuo. Talvez na hora da emoção, tudo bem. Mas isso que aconteceu ontem aí, pelo amor de Deus, gente. Soa aí o absurdo. O absurdo, o absurdo. O segurança do São Paulo está usando máscara. Exatamente. O Diniz se empolgou e foi embora. Se empolgou, descendo o ônibus ali. Uma vitória dessa faz... Só leva a pau. Só que uma vitória... Só que uma vitória dessa, ele pode pegar o Covid. Ele pode vir a ter problema. O jogo, a hora que ele entrou dentro do ônibus, ele pode passar para todo mundo que está lá. Vocês perceberam isso ou não? Claro que sim. Não, parece que não. É que hoje em dia... Não é risada, Maravilha. Eu quase morri, cara. Desculpa, mas não é para dar risada, não. Não, mas não é para dar risada. É que o mundo está. O mundo não está respeitando mais. Não é o mundo, não. Desculpa, mas não é o mundo, não. Não, como não está? Desculpa, mas não é o mundo, não. Na França, Inglaterra, em todo lugar. Não, no mundo, não. Mas a gente está mostrando isso aqui. Então, mas aqui... Você foi lá na França? Você foi na Inglaterra? Eu vejo que os caras estão interditando. E aqui, em São Paulo, principalmente, está uma bagunça geral. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.